Música Cordiais saudações a você, meu querido, minha querida, telespectador da Rede Brasil de Televisão, então, internauta que me acompanha pelo meu canal, YouTube, Padre Robson de Oliveira, Vida Plena, no YouTube, e também Padre Robson Oliveira, no Facebook, hoje, terceiro dia de nosso ciclo novenário do Terço da Batalha, e nós pedimos ao Senhor a graça da saúde no corpo e também na alma. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos rezar com muita fé esse Terço de hoje, pedindo pelas pessoas que estão necessitadas de saúde. As pessoas que estão doentes, acamadas nos hospitais, rogando aos céus, cura. Pessoas que estão esperando diagnósticos, pessoas que estão necessitadas de uma intervenção divina. Você que precisa de força, luta e graça, vitória, na batalha que você já está empreendendo. Também vamos rogar ao Senhor que proteja o nosso corpo e a nossa alma contra toda doença, seja a enfermidade do corpo, como também depressão, as tristezas, o desamparo, a solidão, tudo mais que possa impedir-nos de ter um equilíbrio satisfatório de bem viver. Meu querido, minha querida, rogue também pelas pessoas que estão precisando da nossa prece, que estão nos hospitais, acamadas, que estão passando por tratamentos difíceis. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que nós nunca desistamos de lutar. Que você nunca desista dessa luta na sua vida. E que você seja vitorioso, vitoriosa nessa batalha. Vamos hoje agradecer o Senhor pela nossa vida e tudo mais que ela traz a nós, seus desafios, e também a oportunidade de nós nela podermos lutar. Amém? Que assim seja. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que está aí no meu canal do YouTube, curta o vídeo, compartilhe, divulgue para outras pessoas, deixe aí seu comentário. Quero pedir a você que está me acompanhando nesse momento pela Rede Brasil, também pelo YouTube e Facebook, se você ainda não se cadastrou na nossa obra de evangelização, faça isso. Entre aí em nosso site www.obradecristo.com.br Deixe ali sua velhinha com sua intenção acesa, faça o seu cadastro. Ligue para nós também, se você achar melhor assim, 0 operadora 11 3509 8500. Estamos aguardando o seu cadastro, tá bom? Vamos nos unir em fé, força e graça para alcançarmos vitórias em nossas vidas e na obra de Cristo, que é evangelizar. Convido você, nesse momento, com muita humildade e muita fé, a apresentar diante do Senhor, poderoso nas batalhas, a sua necessidade, peça a Ele aquilo que você necessita. Apresente outras intenções também, que não falamos aqui, mas que estão aí no seu coração. E com muita fé, confie-se àquele que é o dominador de tudo e de todos, o soberano, poderoso, nas batalhas. Faça sua oração. Faça sua oração. São Miguel, conforto dos apóstolos. Obtende-nos de Cristo alegria e constância na missão de levar o Evangelho às almas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E vamos continuar com fé, pedindo ao Senhor sua proteção no sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu, me dê forças Jesus Cristo, me dê o poder do bem Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos repetir por três vezes. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mais uma vez. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda vamos dizer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Recebamos a benção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria. Desça sobre você, suas batalhas, suas lutas de cada dia. Alegria, paz, saúde, equilíbrio, força. E a benção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesse terço da batalha de hoje. Continue me acompanhando sempre nesse horário. É com alegria e fé que nós vamos vencendo as batalhas de cada dia. Obrigado a você que está me acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado a você que me acompanha pela Rede Brasil de televisão. Nesse momento, você telespectador também. Olha, você que está aí na internet, através dos meus canais sociais, curta aí o vídeo, a oração de hoje. Compartilhe, deixe os seus comentários, inclusive seus pedidos, intenções, falando um pouco das suas batalhas na sua vida. Olha, muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E você que ainda não fez, meu irmão, minha irmã, faça o seu cadastro. Entre em nosso site www.obradecristo.com.br Coloque ali sua velhinha acesa, a velhinha da fé. Faça o seu cadastro. Deixe também testemunhos de batalhas vencidas na sua vida. E se você puder, ligue para nós também no telefone que está aparecendo aí nesse instante. 0 operadora 11 3509 8500. Eu aguardo o seu telefonema ou sua visita ao nosso site. Aguardo o seu cadastro com muita fé, amor e confiança. Coragem e força, meu irmão, minha irmã. Luz e graça na sua vida. Até amanhã. Fique em paz. E que o Senhor das vitórias sempre te acompanhe. Graças a Deus. E que o Senhor das vitórias sempre te acompanhe. E que o Senhor das vitórias sempre te acompanhe. E que o Senhor das vitórias sempre te acompanhe.